Pelo contrato de distribuição, uma pessoa assume, em caráter não-eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, a conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, tendo à sua disposição a coisa a ser negociada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não-eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, a conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada.